Oi, eu sou a Gabi e eu já assisti The Flash, já assisti duas vezes inclusive, porque eu fui numa sessão prévia da prévia da prévia e depois eu fui na cabine de imprensa e tiveram algumas coisinhas diferentes nas duas sessões sim, mas eu só vou poder falar dessas diferenças no meu vídeo com spoilers. Então, fiquem tranquilos porque neste vídeo de hoje não vai ter spoiler, vai ser só uma primeira impressão do filme. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque muito em breve vai sair um vídeo com spoilers falando dessas diferenças das duas sessões que eu tive, falando de cena pós-crédito, de tudo mais, participações, etc. Hoje é realmente mais pra falar o que eu achei do filme. Então, bora começar. Por quê? É um pouco difícil pra mim falar desse filme porque eu tenho sentimentos muito conflituosos sobre The Flash. E eu vou focar no filme, nas atuações, na história. Todas as questões extra-filme, ou seja, toda a situação com Ezra Miller, eu não vou comentar, tá bom? Mas saibam que eu teria comentários a fazer, mas não é o que vai acontecer hoje. Então, falando do filme em si. Eu gosto da ideia, eu gosto da proposta do filme, eu gosto da história, mas tem muita coisa no meio do caminho que me atrapalha. Tem algumas decisões da direção que me incomoda, tem atuações que me incomodam. Então, assim, é por isso que é muito conflitante, porque eu gosto, eu vejo que tem muito potencial e que poderia ser, sim, o filme da DC, o ponto de virada e tudo mais. Mas no meio do caminho, as coisas não se desenvolveram como eles estavam esperando, talvez. Qual que é a história do filme? Eles pegaram um flashpoint, basicamente, pra adaptar. Se você não conhece o flashpoint, qual que é? O Flash descobre que ele consegue correr tão rápido quanto a velocidade da luz e nisso ele consegue voltar no tempo. E ele decide voltar no tempo pra tentar salvar a mãe dele. que a mãe dele morre, né? Essa é a história básica do flash. A mãe dele morre e o pai dele vai preso por causa disso. E aí, em Flashpoint, o filme é baseado em Flashpoint, não é uma adaptação literal, tá? Então não é spoiler do filme isso, eu estou contando o que é Flashpoint. Em Flashpoint, ele volta no tempo, salva a mãe dele, a mãe dele fica viva, o pai dele não vai preso e aí quando ele volta pro presente, tá tudo bagunçado. O Bruce Wayne não é o Batman, né? Porque muitas coisas acontecem no meu caminho e tal. E eles pegaram essa história do Flashpoint pra colocar no filme de The Flash. Então, é muito parecido com Flashpoint, mas não é uma adaptação literal de Flashpoint. Tem muitas coisas que mudam aí no meio do caminho. Como, por exemplo, a gente vê no trailer que existem dois Flashes, existem dois Barry Allens nesse filme. Então, o Ezra Miller tá atuando como o Barry duas vezes, né? Isso tá no trailer, não é um spoiler. E, então assim, pra mim já começa nisso daí, que eu vou falar da atuação nesse ponto agora. Ezra Miller não tá bem. Não tá legal. Tem algumas cenas que, pô, nossa, show, gostei. Mas, na maior parte, tá forçado, não tá legal. Sabe? A atuação de Ezra não encaixa, não tá legal. Me incomodou muito e me tirou muito da imersão do filme. Porque você vê que é uma coisa forçada, que não é algo do personagem, que não tá natural aquela forma de agir. Então, assim, não gostei. Eu realmente odiei a atuação de Ezra nesse filme. Pra mim, não desce. Não tá legal. E, novamente, o que eu falei no começo do vídeo, estou falando estritamente do profissional dele nesse filme. Eu tenho os meus comentários sobre as coisas extra filme dele? Tenho. Porque ele não... Ezra não é uma pessoa das melhores pessoas, né? A gente sabe disso. Mas a atuação tá horrível. Eu realmente não gostei. Tá forçado. Não tá legal. É irritante, incomoda. Sabe? Então, pra mim, não deu. A atuação... Zero. Assim, ó. Péssima. Mas, em compensação, falando de atuação, a gente tem o retorno do Michael Keaton, né? Que aqui no filme, nessa timeline diferenciada aí que o Barry cria, o Michael Keaton é o Batman. Então, ele é o Bruce Wayne. E a gente tem ele retornando pra esse papel. E o Michael Keaton tá simplesmente maravilhoso. Você vê que o cara tá leve, ele tá se divertindo, assim, sabe? Tipo, eu senti ele feliz voltando pro Batman. Então, é um contraste, assim, absurdo de uma pessoa que tá fazendo um trampo legal e que tá gostando, tá natural, tá leve pra ele. E é alguém que tá forçando alguma coisa. Sabe? Então, assim, pra mim, um problema maior, ainda que a gente tenha Ezra Miller duas vezes, né? Então, assim... Mas o Michael Keaton tá maravilhoso, sério. Eu adorei ver ele voltando a ser o Batman. E é o que eu falei. É um Batman... Batman e um Bruce Wayne, né? Tipo, leves, de boas. E que fez as pazes com o passado dele e tal. Então, assim, é gostoso você ver esse Batman mais velho voltando pra ação. E mesmo o Michael Keaton voltando pra essa ação, voltando como Batman, né? Muito gostoso. Eu realmente gostei muito da participação dele nesse filme. E outra participação que eu gostei bastante é da Sasha como a Supergirl, né? Como a cara. E ela tá muito bem. Só que eu queria ver muito mais dela. Eu acho que o filme mostrou pouco. E a gente podia ter aproveitado melhor tanto a personagem quanto a atriz. Eu gostei bastante da atuação dela como a Supergirl. Realmente, eu acho que ela mandou bem. Ela tá bem séria, bem focada, assim, sabe? Tipo, é uma personagem bem focadinha. E eu gostei disso. E mesmo assim, quando ela dá uma explodida, você fica tipo... Uau! Da hora! Então, eu realmente gostei muito de ver essa Supergirl. Eu acho que ela entregou o que o filme precisava. Ela entregou o drama que a história tava pedindo. O drama pessoal dela, o drama familiar dela, né? Krypton explodindo e tudo mais. E tendo que enfrentar esse passado de novo. E tal, né? Então, assim... Eu acho que ela realmente entregou muito bem. E eu queria ter visto muito mais dela. Eu queria que tivesse sido explorado melhor essa personagem. Que é uma personagem nova. E com uma atriz nova. E que a gente poderia ter... Ter tido mais. Eu realmente senti falta. De ter visto mais da Supergirl. Mas o pouco que mostrou. Que não é pouco também, né? Que pra mim foi pouco. Eu realmente gostei bastante. Agora, o que eu ia falar da direção. Que eu falei no começo. Que me atrapalha um pouco. É que tem algumas cenas. Que claramente você vê. Que a decisão da direção. A decisão da edição. Foi tipo... O público vai amar essa cena. Eles vão dar muita risada com isso. E o resultado é só ruim. Sabe? Eu entendo que a proposta era ser alguma coisa. Mais engraçada. Mais galhofa. E sabe? Mais fora o fã mesmo. Só que só ficou ruim. Só ficou ruim. Então, essas decisões assim. Que você vê que era pra... Tipo, eu juro. Eu consigo ver o pessoal na sala de edição. Ou na sala de roteiro falando. O público vai dar muita risada com isso. E eles imaginando o cinema gargalhando. E não foi isso que aconteceu. O resultado final só ficou ruim. No meu vídeo com esses padres. Eu vou falar. Pelo menos uma dessas cenas. Que é uma cena que desde que eu assisti a primeira vez. Me incomodou muito. Aí eu assisti a segunda vez. Eu fiquei tipo... Não dá. Essa cena não dá. E... Então, essas decisões assim. Você olha e fica tipo... Por que, cara? Sabe? Eu entendo o intuito. Mas não foi bem feito. Então isso é meio triste. Então vocês estão entendendo como eu tenho situações assim. Eu tenho opiniões muito controversas a respeito desse filme. Porque eu queria gostar. Eu realmente queria. Como eu falei. Eu acho a proposta boa. O terceiro ato do filme traz uma reviravolta ali. Muito interessante. Que eles mudam. Como eu falei. É uma adaptação diferente de Flashpoint. Então nesse final eles trazem mais coisa ainda. Além de Flashpoint. Quem é fã da DC vai entender mais. Quando eu contar com spoilers. Do que acontece. Mas eles conseguem trazer mais conceitos da DC em si. Então é muito interessante você ver isso acontecendo ali. A ideia é muito boa. Eu acho que essa reimaginação de Flashpoint. Tem um... Tinha muito potencial. Sabe? Tipo colocar os dois berries juntos. E tudo mais. Um aprendendo com o outro. O outro aprendendo com um. E tem até uma pegada meio... Biblioteca da meia-noite. Quem leu esse livro. Ou quem me acompanhou pelas redes sociais. Falando sobre. Vai entender um pouco. Que é meio tipo... Como seria a sua vida se você tivesse tomado outra decisão. Então tipo... Tem uma pegadinha aí nisso também. Então tem um conceito muito bom. A história é boa. Sério. Eu sinceramente gostei da história que eles quiseram contar nesse filme. Mas o resultado final tem algumas coisas que... Não entregam tudo. Sabe? Estou até conversando com os meus amigos depois da segunda vez que eu vi. É... De cinco. Eu daria tipo uns dois e meio. Vocês sabem que eu odeio dar nota pro filme. Então tipo eu daria uns dois e meio. Porque assim... Passou de ano. Não passou com excelência. Mas passou de ano e tá bom. Assim... É que não entregou tudo que poderia ter entregado. E isso me deixa triste. Porque tinha potencial para entregar muita coisa boa, né? E eu acho que sem spoilers. É tipo isso que eu posso falar do filme. Tem mais alguma coisa? Deixa eu pensar aqui. Porque eu não fiz roteiro. Pra variar um pouco, né? Então... Na louca. Só sentimentos que estão vindo aqui enquanto eu tô falando. Hã? Gabriela está imóvel sem se mexer, sem falar, há cinco horas, pensando o que mais ela pode falar de Flash sem spoilers. É, gente. Acho que é isso, então. É isso que eu posso falar de Flash sem spoilers. Eu sei que muita gente vai gostar do filme. Muita gente vai se divertir com ele. Principalmente nessas cenas que eu falei que me incomodaram. Mas aí é porque é uma coisa que me incomoda. Talvez você goste disso. Então, sei lá, vai assistir o filme quando ele sair. E vai de cabeça aberta, assim, sabe? Vai de coração aberto. Porque você pode gostar muito do filme. Tem muitas cenas que eu gostei. Tem muitos momentos, assim, que eu gostei. Como eu falei, eu gostei muito do Michael Keaton. Gostei da Supergirl, da Sasha. Então, tem coisas legais no filme. Tem coisa muito boa pra desenvolver aí. Mas eu acho que o catadão geral, assim, pra mim, é o que eu falei. Ele passa na média. Não é nem o pior filme do mundo. Mas também não é o melhor filme do mundo. Que eu tô vendo muita gente elogiando aí. E é isso. Essas são as minhas impressões de The Flash. Depois de ter visto o filme duas vezes. E como eu falei, vai ter o vídeo com spoilers aqui. Pra eu poder discutir mais as diferenças dessa sessão primeira que eu vi. Primeira? Que eu vi. E da sessão completa, né? Com cena pós-crédito. Pra discutir um pouco mais disso. Falar mais de participações e tudo mais. Falar mais desse terceiro ato do filme que eu comentei aqui. Que traz um conceito novo também. Novo não. Traz um conceito a mais pro filme. Então se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho pra você receber notificação. Quando sair esse vídeo com spoilers. E por enquanto eu quero saber quais são as suas expectativas pra esse filme. Né? O que você já viu de trailer. Viu de pôster. Viu de críticas aí. O que você acha que você vai achar desse filme. Me conta aqui nos comentários. E se você estiver vendo esse vídeo mais no futuro ainda. E já assistiu The Flash. Me conta aqui o que você achou também. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima.